Giovana falando que a temperatura está cada vez mais aumentando, essa é uma constante então, Gil? Deu bem para perceber, né, Thaís? Hoje é dia de sol, gente, em todas as regiões do estado. Teremos mais um dia daquele jeito, a temperatura variando bastante, ou seja, uma grande amplitude térmica, né? Esse é o termo que os meteorologistas usam. Isso já começou quente, que a gente mostrou 22 graus na região norte. Imagina, adivinha o que vai acontecer hoje? Hoje, as temperaturas máximas vão para a umidade, né? Cada vez mais alta a temperatura, umidade mais baixa. Sim, Thaís, tem alerta, tá, pessoal? Os meteorologistas, meteorologistas, hoje é dia das palavras difíceis e travas línguas aqui, ô Fernanda, ajuda a gente. Eles voltaram, os meteorologistas voltaram a alertar para a baixa umidade relativa do ar. Esse alerta vale para o Distrito Federal, onde fica Brasília e também ali a região do entorno, centro, leste e norte goiano. É um risco à saúde, porque a variação pode ser ficar entre 20% e 30%. E em algumas cidades, pode ser que caia demais. Além de todos os cuidados com a hidratação, que a gente vive falando aqui, né? Sorinho no nariz. Água, soro no nariz. Pode ser preciso que você entre em contato com a Defesa Civil. Então, anota aí o telefone. Se você precisar em alguma situação de emergência, o calor chegar, a baixa umidade chegar a um extremo, o telefone da Defesa Civil é esse.